O mundo girou, ninguém acreditou Todo mundo falou MC Blast e destourou O mundo girou, ninguém acreditou 2019 é o DJ Ruivo, eu vou que vou Sou mais um menor, moleque sonhador Cheio de esperança querendo ser vencedor As portas vão se abrir, nós vamos estourar E a próxima parada é encostá-la na teca Camaro era um sonho, já é realidade De Porsche e Panameira, nós dá um pião na cidade Ninguém entendeu nada, nós chegou parando tudo Sou o MC Blast, edição Matheus pro mundo Partiu Copacabana, perfume é Dolce & Gabbana As bandida reconhecem que os moleque tem grana A fase ruim já era, nós tá pique patrão Alguns falam que é sorte, mas eu sei que é oração O mundo girou, ninguém acreditou Todo mundo falou MC Blast e destourou O mundo girou, ninguém acreditou DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas E ao fim do início, tudo é o resumo de acreditare E eu continuo desde a verdade Obrigado.